O corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado boiando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira. O corpo foi encontrado por uma pessoa que passava pela orla da lagoa bem no início da manhã. Segundo os bombeiros, a vítima é homem, supostamente um andarilho, que ainda não foi identificado. Ele teria ingerido bebida alcoólica em um bar próximo daqui na segunda-feira. Depois entrou na lagoa para nadar e sumiu. Equipes fizeram buscas de barco na terça-feira, porém no dia o homem não foi encontrado. Os militares usaram uma corda para segurar o corpo até a chegada da perícia.